Capoeira de Xangô Capoeira de Xangô Capoeira que vem da Bahia Vem da terra de São Salvador Mande um abraço pra ela Vigar pro meu amor Vigar que estou pra morrer de saudade Capoeira de Xangô Vigar que estou pra morrer de saudade Capoeira de Xangô Ei, tico, tico, canta na mata, sabia cantar na laranjeira Tico, tico, canta na mata, sabia cantar na laranjeira Nunca vi roda de samba, sem jogo de capoeira Nunca vi roda de samba, sem jogo de capoeira E toma sentido no abenço da mão Que a capoeira é história e tradição Eleva o espírito pra me retirar Só vou capoeira pra poder me libertar Eu falei capoeira, iá Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Eu falei capoeira, iá, iá Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Entrou na história, no Brasil colonial Lutou em batalhas, virou luta nacional E deu volta ao mundo e deu volta ao mundo e o mundo virou E pra cá, e pra cá Eu falei capoeira, iá, iá Ei, capoeira, iá É um jogo que balança o corpo pra lá e pra cá Que barulho é esse, é um tal de zum, 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 zum Que barulho é esse, é um tal de zum, zum, zum Foi o manduca da praia que acabou de matar um Foi o manduca da praia que acabou de matar um Ei, quando a polícia chegou, foi o tal de auia Quando a polícia chegou, foi o tal de auia Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Ei, que barulho é esse, é um tal de zum, zum, zum Que barulho é esse, é um tal de zum, zum, zum quando a polícia chegou, foi o tal de auia Quando a polícia chegou, foi o tal de auia Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Vamos embora, seu moço, que essa briga é pra valer Ai, 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 São Bento me chama Ai, 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 ai São Bento me chama Ai, 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 ai A roda capoeira. Oi, xoxa que eu vou. Oi, whio, o sol de Tumbins on. Oi, hai tão de Tumbins on. O piliboiagoo. Oi, HI, 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 hi. Ei, Paraná, Paraná Paraná, hee, Paraná Ei, Paraná Ei, Paraná, Paraná, ei, Paraná Ei, Paraná, eu vou-me embora, Paraná Ei, Paraná, amanhã de manhã cedo, Paraná Ei, Paraná, que de noite eu tenho medo, Paraná Ei, Paraná